Oi gente, hoje nós vamos falar de decoração e design. Eu estou num lugar muito especial aqui em Lisboa, incrível! É um hotel moderno, muito bem localizado e eu tenho a honra de conversar com o CEO da empresa Montebello aqui em Lisboa, que é o Jorge Costa. Vem cá Jorge, seja bem-vindo no meu canal. Então, eu quero que você comece a falar desse projeto incrível que a gente está aqui, que tem um design, um acabamento impecável, que é o Montebello Lisbon Downtown. Sim, este foi o nosso primeiro projeto em Lisboa, é um edifício de apartamentos, também um novo segmento de negócios em que nós decidimos apostar, que é para quem quer conhecer realmente o centro histórico da cidade, viver e ter uma experiência de viver como um Lisboeta. Que é bem no centro, é muito bem localizado. É perto da principal praça de Lisboa, que é a Praça do Comércio, portanto situada na Rua da Prata, na Baixa de Lisboa e, portanto, a pessoa pode ter mesmo uma experiência da cidade de Lisboa. Nós recuperámos um edifício com 18 apartamentos e, portanto, isto é uma construção pombalina, portanto, feita e planeada. Explica para quem não sabe o que é pombalina. Foi no pós-terramoto, o Marquês de Pombalga, como o primeiro-ministro do Rei, projetou todo o centro histórico da cidade, já de uma forma moderna para a altura. Portanto, nós estamos aqui a Baixa, com estas avenidas todas e este tipo de construção, aliás, como podemos ver aqui atrás, foi o tipo de construção feita na época do Marquês de Pombal. E esta parede é original? Esta parede é original e, portanto, nós tentámos manter tudo neste edifício, tudo o que era possível manter. E, portanto, foi um trabalho essencialmente de recuperação de todo o património arquitetónico que o edifício tinha. Portanto, quando estamos aqui, estamos, efetivamente, num edifício pombalino. E quantos anos, a gente está falando? Atrás? Quantos anos atrás? Isto foi de 1700 e qualquer coisa. Novinho, não é? Tem uma alma antiga, uma energia também. E, de facto, foi uma boa construção, porque toda esta zona da cidade, aliás, neste momento, mesmo que se queira demolir e que seria um crime, é obrigatório, apesar de houver alguma... pouco cuidado em algumas recuperações que foram feitas, mas este é um exemplo de recuperação que se tentou aproveitar tudo, desde os pavimentos, a paredes, portanto, tentámos que a pessoa, quando está aqui, esteja efetivamente num edifício pombalino e possa desfrutar toda a cidade. E com o contraste do design moderno e da decoração. Eu queria que você falasse um pouco também sobre a decoração, que a gente vê, que é muito linda e tem até uma coisa que parece ser da Vista Alegre, não sei. Exatamente, é da Vista Alegre, não sei, né, e esse acabamento que eu, que gosto de design de decoração, vejo que eu vou nos detalhes, né, e português também gosta de fazer tudo nos detalhes, assim, certinho. Fala disso, como é que foi feito esse acabamento, que é impecável? Nós, o tanto, os nossos arquitetos como decoradores tiveram o cuidado, por um lado, de preservar o edifício, mas, por outro lado, de o tornar confortável e funcional e introduzir, em termos de decoração, coisas portuguesas. E, portanto, os elementos que se vêem desde o candeeiro, peças decorativas, são essencialmente da Bordal Pinheiro, que também é uma marca com muita história em Portugal e que é essencialmente ligada à natureza, animais, vegetais e, portanto, tentámos trazer também a marca Bordal Pinheiro para esta unidade, para que as pessoas, além do edifício, conheçam também uma parte da cultura portuguesa, através da decoração. E depois tentámos que o edifício, em termos de cozinha, casa de banho, as camas, fossem todas essencialmente muito funcionais e confortáveis. Eu estou hospedada aqui no apartamento já há dias e estou amando, estou me sentindo realmente uma lisboeta morando aqui em Portugal e esse apartamento tem tudo. Tem louça, que é da Vista Alegre, tem louça, tem panelas, você pode cozinhar, você pode lavar roupa, viver um pouco, assim, aqui. Eu gosto, quando eu viajo, de viver um pouco no lugar, como se eu estivesse morando, entre aspas. Então, ele é muito confortável e super moderno. E a gente compra as coisas, cozinha, faz tudo no apartamento. É isso mesmo que nós queremos. Uma experiência completa em Lisboa. É isso aí. Então, Jorge, agora eu queria que você me falasse de um lugar que eu fiquei apaixonada, gente, que se chama Monte Belo Vista Alegre, lá em Ilhavo, Aveiro, que dizem que é a Veneza portuguesa, porque é uma cidade que tem muita água. E o lugar é encantador, porque ele tem uma basílica, ele tem um museu e tem a Vista Alegre, que é a fábrica onde a gente faz os workshops. Eu mesma fiz um workshop na louça, assim. É milimétrico o trabalho da Vista Alegre, impressionante. Eles fazem para o mundo inteiro, né? No Brasil também tem várias lojas. Eu pude fazer o meu mesmo pratinho ali, que eles oferecem para quem se hospeda. E eu já estou falando muito do lugar que eu estive lá. Então, é realmente uma sensação incrível. Com um lugar com história, com conforto, né? Porque o hotel é moderno, então fica contrastante com o que é a arquitetura antiga. Então, fala um pouco desse projeto. Bom, nós, isto está tudo integrado num grupo, que é o Grupo Visabeira. Sim. E o Grupo Visabeira tinha já a sua área hoteleira, portanto, com a cadeia Monte Belo. E tinha a fábrica de porcelanas, que é uma fábrica que foi fundada em 1824. Portanto, uma marca muito forte portuguesa, com muita tradição. E uma marca que está, por todo o mundo, eu diria que é uma, se não a marca mais forte portuguesa. E o que é que pensámos? Que faria sentido agregar junto da fábrica e da vila operária, porque a Vista Alegre desenvolveu um tipo de fábrica para a altura inovador e muito interessante, a pensar muito nos trabalhadores. E, portanto, ali a zona da fábrica tinha uma escola, um teatro, habitação para os operários, a parte do restaurante, o clube de futebol. Ah, tudo foi criado para fazer... Para fazer, é fazer parte, é uma vila operária. Uma vila operária. E o que é que nós decidimos? Por um lado, que faria sentido ter um hotel e um hotel que contasse, no fundo, a história da porcelana e temos todas as fases de produção da porcelana no hotel, desde o início até a parte final da produção. É, o molde, o forno, tudo. Começa no piso zero, até ao último piso, as várias fases da porcelana, onde está exposto o produto e, portanto, a pessoa, quando está naquele hotel, tem uma experiência com a produção da porcelana e depois pode, obviamente, fazer a visita à fábrica, fazer workshops de porcelana e, tal como nesta unidade onde estamos, tentamos aproveitar o existente e o palácio do fundador está integrado no hotel e, portanto, temos umas suítes muito clássicas, uma delas... Uma cidade de Master maravilhosa que eu fiquei, que tem mais de 200 metros, é espetacular com vista, assim, linda, tem uma piscina vertical, então, tudo moderno e você vê o rio, né? Exatamente. Muito lindo. E tentámos, no fundo, desenvolver esse lado, uma arquitetura moderna, confortável e a parte do palácio, também introduzir-lhe conforto, mas manter tudo o que é histórico, desde o mobiliário ao próprio edifício, também houve um grande cuidado na manutenção do edifício, temos também uma capela que foi toda recuperada e, portanto, o objetivo, nós neste momento estamos a ampliar o hotel exatamente para a vila operária, tudo o que eram as casas dos trabalhadores, estão a ser recuperadas e convertidas, portanto, na ampliação do hotel. E, portanto, neste momento o hotel tem cerca de 93 quartos, vai passar para cerca de 174, portanto, vai haver uma grande ampliação, mas uma ampliação muito integrada naquele espaço no desenvolvimento da vila operária e da porcelana, portanto... E os hóspedes? Quais os hóspedes que vocês têm expectativa ali de receber estrangeiros, brasileiros? Temos muitos portugueses, porque a marca tem notoriedade, mas cada vez mais estamos a receber brasileiros, norte-americanos, ingleses, franceses, alguns mercados e temos uma parte de clientes que são apaixonados pela porcelana, conhecem a marca e que vêm exatamente para ter essa experiência, outros que não têm muito conhecimento acerca de porcelana, mas têm vontade e, portanto, ali podem, no fundo, ter uma introdução ao tema e... Exatamente, ainda conhecer o lugar, que é lindo, né? E, depois, temos também uma grande porcentagem, obviamente, que vê pela qualidade do hotel, pela localização... A gastronomia, porque a comida é excelente! Nós apostamos, em todas as nossas unidades, muito na gastronomia e ter gastronomia com algum cuidado, temos bons chefes, mas sempre com os produtos locais e, no fundo, trabalhamos muito a gastronomia local, regional. Achamos que Portugal tem uma riqueza imensa em termos gastronómicos e, portanto, nós queremos mostrar isso a quem nos visitam. E, a outra coisa que eu achei muito importante, até para as brasileiras, que estão vendo a gente, que querem casar, para fazer um casamento lá, esse é um segmento novo, não é? Conta para a gente! Vocês recebem, não é, gente? Recebemos, nós! Imagina, aquela capela histórica, maravilhosa, que tem mais de 200 anos, não é? Já pensou casar num lugar desse? Nós o que também verificamos é que, pela qualidade do hotel, nós temos a capela, temos uma vista fantástica junto à Ria, temos o edifício histórico do hotel, que é o palácio do fundador, ou seja, temos um enquadramento perfeito para casamentos de sonho e, depois, obviamente, toda a porcelana das refeições. Que cabe muito bem para uma festa de casamento. Exatamente, portanto, conseguimos fazer mesas fantásticas e temos esse produto muito bem desenvolvido. Pronto, vou casar de novo lá, pronto! Contamos com isso! E, agora, eu queria saber sobre as experiências que os hóspedes têm em outros hotéis, porque eu fiquei sabendo que tem alguma coisa de safári aí para vir... Nós temos, nós também, nós temos unidades em Moçambique, já temos na Gurungosa, portanto, é perto, no fundo, do Kruger Park, que muita gente vem antes para a Gurungosa porque a Gurungosa está mais selvagem, ou seja, quem quer realmente um contacto com a natureza, com a vida selvagem, muitas vezes prefere a Gurungosa porque está mais, ou seja, o Kruger já está muito formatado, é tudo, a experiência é quase ir a um zoo mais selvagem, não é? A Gurungosa não, a Gurungosa realmente há um contacto com a natureza muito direto, muito, diria, passa a redundância, é muito natural e, portanto, isso é uma das nossas unidades, que é o Montebel da Gurungosa, temos hotéis também em Maputo e, agora, perto da capital, Maputo, vamos ter uma nova unidade que seguramente vai ser um sucesso porque vai ser uma coisa muito interessante no sentido que vai ter praia, portanto, é na chamada reserva dos elefantes, que tem um nome complicado. Safari na praia! Exatamente, porque chama-se Mili Bangalala e é conhecido pela reserva dos elefantes junto a Maputo e, portanto, a pessoa pode viajar para a capital e, depois, é muito perto, não tem de fazer outro voo para ir para aquela reserva e, no fundo, tem a experiência de praia. Que lindo! Com a reserva, com elefantes, antílopes, ou seja, eu não fico limitado aos safaris a ver só toda a fauna, eu posso estar a fazer praia, ou seja, posso hoje estar na praia, amanhã estou a fazer um safari para fazer elefantes e todo o resto da fauna e, portanto, temos aqui um mix, eu diria, quase perfeito. Depois, com uns bangalows fantásticos, com piscina. Sim, com todo o luxo e conforto que o Monte Belo oferece para as pessoas. Portanto, isso, em princípio, deve abrir em março. Ah, já! É porque esse hotel aqui, o Monte Belo Lisbon Downtown, foi inaugurado recentemente, tem dois meses, não é isso? Exatamente. E agora vai ter mais esse que inaugurar. Agora vai ter mais esse que inaugurar. Vamos também fazer, em Alcobaça, que é um projeto do famoso arquiteto de Souto Moura, no Mosteiro de Alcobaça, nós ficámos com o Mosteiro de Alcobaça, que é património mundial da Unesco. Há um claustro que vai ser convertido em hotel e, portanto, vamos inaugurar daqui a aproximadamente um ano. Esse é o projeto mais para frente. E tem alguma promoção, que o pessoal adora uma promoção, dentro dessa cadeia de hotéis que vocês oferecem? Conta para a gente. Nós, no nosso site Monte Belo, temos sempre promoções para dar a conhecer ou unidades que já temos, como a Aguiara, que é uma unidade muito ligada ao desporto, que é numa barragem e, portanto, onde se pratica todo o tipo de esportes náuticos e sem ser náuticos. Ah, que lindo! Quais esportes? Nós aí podemos fazer ski, moto de água. A Aguiara tem a particularidade de ser o maior centro de estágios de canoagem a nível mundial e, portanto, temos as seleções de todos os países, especialmente do Norte da Europa, que vêm treinar a canoagem ali para a nossa barragem e que ficam alojadas numa parte do nosso resort. Portanto, a pessoa entra mesmo num espírito de desporto, mas depois, obviamente, há quem faça ciclismo, corrida, temos um ginásio excelente. Portanto, é um... Um resort com tubos! Sim, pode-se descansar porque tem uma vista fantástica, é muito relaxante, mas também... Coimbra, olha, outro local. Coimbra, não conhece! Exato! E, portanto, no nosso site, no Montebel, podem encontrar sempre promoções para nos visitar. É, porque isso ajuda, né? Porque a gente quer estar lá, tudo cinco estrelas, então precisa ter essas promoções. Muito bem! E agora fica o convite aqui para você conhecer qualquer uma dessas unidades, qualquer um desses lugares incríveis. Eu já conheci alguns, quero conhecer mais. Não é, Jorge? Pode deixar uma mensagem para quem está vendo a gente, falando um pouco mais do que você acha que precisam saber. Acho que, de facto, o público brasileiro tem muitas unidades aqui onde pode encontrar produtos bastante interessantes, nomeadamente a Vista Alegre, porque eu sei que a marca Vista Alegre no Brasil também tem uma grande notoriedade. Sim! E, portanto, convido-vos a vir fazer essa experiência da porcelana. Temos a casa da Íssua... Fazer o seu próprio pratinho da Vista Alegre. Exatamente! O workshop permite uma... Essa experiência... Ir para casa com um prato produzido, com a marca Vista Alegre produzido pelo próprio hóspede. Temos também a casa da Íssua, que é uma casa muito ligada até ao Brasil em termos históricos. O fundador viveu no Brasil e, portanto, até transmitiu ao seu irmão do Brasil as orientações de como é que ia construir a casa, que é um palácio do século XVIII, que tem produção de vinho, produção do famoso queijo de Serra da Estrela, produção de compotas, produção de azeite e, portanto, também é uma experiência... Ganhei a compota, não fui no lugar e não conheci, infelizmente, não deu tempo, mas é maravilhoso, bem tradicional, né? Tem de ir... Histórico mesmo. Tem de ir à próxima, nós até temos uma experiência que é passar o dia com o pastor e, portanto, é sair de manhã, cerca das seis da manhã... Olha, é verdade! Com o pastor e com todas as ovelhas... As ovelhas, que massa! E depois voltar a ver a ordanha das ovelhas e produzir o seu próprio queijo da Serra. Todo mundo gosta! O vinho e o queijo, olha só! Portanto, é um mix ideal para algumas boas férias. Maravilhoso, Jorge! E o golfe? Também temos um campo de golfe, cerca de Viseu, próximo das unidades. Também, do Vista Alegre, é cerca de uma hora de caminho. Daí isso vai meia hora, portanto, e é um campo muito como envolvente em termos de serra, a Serra da Estrela, a Serra do Caramulo e, portanto, é um campo muito particular, difícil, portanto, é um desafio para os golfistas. Olha, gente, tudo! Quer mais alguma coisa? Eu acho que nem existe, né? Nós encontramos! Daqui a pouco ele vai nos fazer um até paraquedismo, porque tem todas as atividades aquáticas, golfe, o curso da porcelana, cultura, história, design moderno, é tudo junto, tudo uma coisa só. Parabéns! Obrigado! Parabéns! Que vocês continuem com muito sucesso e que a gente possa ver, cada vez conhecer os lugares mais lindos que vocês têm. Muito obrigada! Muito obrigada a você!